Mas esse jogo aí, na verdade, foi o que você sabe, ou não sei porquê também não me recordo, o campeonato era disputado de uma forma que foram três jogos para decidir a final. Então, e os três jogos no Morumbi. A Ponte Preta não teve a chance de jogar nenhum jogo em Campinas, no seu estádio. Eu acho que nesse ponto, o Márcio, a Ponte foi um pouco prejudicada, porque apesar de ser campo neutro, eu acho que um jogo poderia ter sido em Campinas, embora talvez não me recordo, não sei porquê, se foi o regulamento ou se a diretoria da Ponte vendeu a participação do jogo em casa para a maior arrecadação para o Morumbi. Mas assim, o primeiro jogo foi um jogo... Aliás, os três jogos foram muito fortes, muito bons, porque a Ponte também tinha um time muito competitivo. e o primeiro jogo foi um gol de cara, de rosto do Palinha, que a bola bateu nele, o Carlos tirou, bateu na cabeça do Palinha, revoltou para dentro do gol. O segundo jogo, a Ponte venceu de 2x1. E o terceiro, uma coisa assim, que eu não tiro os méritos do Corinthians, não, porque esse jogo aí o Corinthians teve melhor, porque também a Ponte, aos 13 minutos do primeiro tempo, eu acho que 14 minutos do primeiro tempo, um grande jogador nosso, o Rui Rei, foi expulso. Então, numa final, você jogar com um a menos fora de casa, como você disse, acho que tinha o Morumbi era 150 mil pessoas, a lotação, acho que estavam com 143, 144 mil pessoas. E esse jogo aí, o presidente do Corinthians, o Sérgio Matheus, ele distribuiu para os torcedores um apito, sabe? Então, estava um barulho que você não conseguia, eu não conseguia falar com o Polozzi ao meu lado, com o Carlos, porque o som do apito, né, de mais de, acho que 50 mil apitos dentro do estádio, e com um barulho enorme. Antes podia, hoje não se pode fazer mais isso, né? e com um barulho enorme.